Olá a todas, olá a todos do signo Sagitário, este signo maravilhoso, um signo frusteiro. Está tudo bem com vocês? Já se inscreveram aqui no canal? Deem aqui o vosso like. É sempre uma honra ter aqui os Sagitários, porque são as pessoas que mais veem os meus vídeos, Sagitários e Escorpiões. Por que será? Não sei. Bom, a todos vocês que me estão a ver, espero que tenham um mês de setembro maravilhoso, cheio de luz, cheio de coisas boas, cheio de comida, cheio de bebida, cheio de força para enfrentar o que aí vem, porque não é nenhum vírus que nos vai deitar abaixo. Bora lá enfrentar este mês com alegria? Bora! Vou tirar três cartas. A primeira carta, a energia do mês, a segunda o desafio e a terceira carta, é a carta que nos vai dizer qual é a nossa bênção. Estamos abençoados por este mês? Vamos lá! Agora bem, sigo-me Sagitário. Vou partir aqui. A energia para vocês. O equilíbrio, ou seja, a temperança. É uma carta muito boa para vocês. É a carta que fala de cooperação com os outros, sociedades, compromisso. Tem que também refriar um bocadinho o temperamento. Ter cuidado para não explodirem com quem não devem, provavelmente com quem está mais próximo de vocês. O signo de Sagitário é assim. De vez em quando passa-se com quem tem mais confiança. Se calhar com quem devia passar-se. Não se passa! Portanto, signo de Sagitário. Calma! Calma! Respira a fundo, fazer uns passeios, andar a pé, ginásio, dançar, cantar em casa, tomar um banho de espuma, tomar um banho de chuva, fazer coisas agradáveis, beber um copo de vinho, acalmar o temperamento. Esta carta vem dizer refriar o temperamento. Qual é a carta, então, que vem dizer o desafio para o signo de Sagitário? Porque isto aqui não me pareceu um desafio. O desafio é o cavaleiro de ar. Portanto, vocês têm que ser pessoas que se montam este cavalo e que contam a verdade às pessoas e que fazem por se colocar numa posição inteligente. Portanto, é uma carta que também vem dizer estudem. É uma carta que vem dizer que devem ser mais criativos no vosso trabalho. Devem ser pessoas mais pensantes. Devem ser pessoas que dedicam mais tempo a analisar as coisas. Portanto, é a altura de inovar. É a altura de ser criativo. Quem não é criativo, morreu. Vamos agora tirar mais uma cartinha para vocês. A carta que eu tiro agora para Sagitário é a carta que nos vai falar da bênção para este mês. A bênção para vocês é... Uau! O ar de fogo! Por falar em criatividade, o ar de fogo. O ar de fogo é a carta que nos fala sobre uma nova oportunidade empolgante. Progressão na carreira. Mude a sua vida agora. Signo de Sagitário. Nós temos normalmente duas versões de Sagitário. Os muito trabalhadores e os muito procrastinadores. É muito difícil encontrar ali um meio-termo. Ou eles estão muito embranhados a trabalhar numa coisa, porque é Júpiter, não é? Estão muito embranhados a trabalhar numa coisa e querem trabalhar só naquilo e já não fazem mais nada. E não veem que têm capacidades para muito mais. Ou então estão no outro lado, que estão à espera que as coisas caiam do céu. Portanto, do céu cai a chuva. E de vez em quando outras coisas. Tomem iniciativas. Não tenham medo. O mês é mesmo para isso. Para iniciativas. É um mês de virgem. É um mês de criatividade. É um mês de fazerem coisas boas por vocês próprios. Autoestima lá em cima. Sejam vocês como forem. Bonitos, feios, gordos, magros, altos, baixos. Não interessa. Invistam no vosso negócio. Invistam na vossa imagem. Invistam nas coisas que amam. Em livros, nos estudos, compreender mais os outros, na espiritualidade, na vossa casa, no ambiente que vos acolhem, em animais, por aí fora. Portanto, amigas e amigos do Signo Sagitário, estas foram umas mini-provisões. Eu volto daqui a 15 dias com mais provisões, com diretos e com um novo programa. Querem ver? Então fiquem ligados aqui ao canal, subscrevam. E visitem também a minha página no Facebook, planetasergia.com.